A visita foi rápida, mas muito produtiva. Assim que pousou em Muriaé, o Procurador-Geral de Justiça de Minas, Dr. Jarba Soares Júnior, foi recebido pelo promotor de justiça, Fábio Laureano, e pela coordenadora do curso de Direito da Faminas, Margarida Espósito. Em seguida, o procurador, junto com sua comitiva, foi até o Hospital do Câncer da Fundação Cristiano Varela, onde foi recebido pela diretoria da instituição. Para nós é uma satisfação, uma honra muito grande, porque o Ministério Público está junto dos trabalhos dessa instituição. Essa instituição trabalha junto com o Ministério Público, além de pessoas que representam a sociedade. Mostra que esse projeto aqui é um projeto de todos, voltado para aqueles que mais precisam. Assim que chegou, ele participou de uma rápida reunião e depois percorreu todo o hospital. Essa foi a primeira visita que Dr. Jarbas fez à Fundação Cristiano Varela desde que assumiu a Procuradoria-Geral do Estado em janeiro de 2021. E, pelo visto, ele vai voltar para Belo Horizonte com boas percepções de Muriaé. A impressão que eu tive é que é muito maior do que eu imaginava e boa parte de Minas Gerais possa imaginar. É uma instituição que foi construída de forma sólida. Hoje não faz inveja a qualquer país do mundo. Após a visita, Dr. Jarbas foi até o Centro de Treinamento Profissional da Prefeitura de Muriaé, onde conheceu o programa Minha Vez e se encontrou com o prefeito Marcos Guarino. E, para fechar à noite, o procurador ministrou uma aula magna aos estudantes de Direito da FAMinas, em que abordou o tema A Justiça Negocial e o Papel do Ministério Público. O Ministério Público de Minas Gerais hoje é um Ministério Público premiado nacionalmente, reconhecido pelas suas boas práticas. E essa integração que existe entre o Ministério Público como defensor da sociedade e a própria sociedade através de todas as suas vertentes é o que eu tenho pregado.